Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e o seu coração apertar E se ouvir falar de nós, e quando essa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Porque eu amo você bebê, eu amo você Eu amo você bebê, eu amo você Promete que não vai ligar, jura que vai me esquecer E mesmo se quiser chorar, no dia em que você beber E se ouvir a minha voz, e o seu coração apertar E se ouvir falar de nós, quando essa música tocar Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você bebê, eu amo você Eu amo você bebê, eu amo você Você vai escolher, se vai voltar, se vai me amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você, mas o orgulho nunca deixa eu te dizer Que eu amo você bebê, eu amo você Eu amo você bebê, eu amo você Bebi車 Obrigado Bebê Carreta Rete Sacra Carreta RET Carreta R Carreta R Carreta R Carreta R Carreta R Obrigado.